Natal tá logo aí, ano novo também, e hoje eu vou ensinar um arroz à moda Grannig. É isso mesmo, um arroz que eu mesmo inventei com as coisas que eu mais amo nessa vida. E claro que não serve só pra Natal e Ano Novo não, serve pra qualquer época do ano. Eu sou Alex Grannig e vem comigo pra receita de hoje que tá sensacional. Em uma panela você vai começar colocando 100 gramas de bacon. Vamos colocar também um gombo de linguiça defumada picadinho. Aí é só deixar dourar. Depois que dourar vamos colocar um pimentão pequeno picadinho. Um caldo de legumes. Uma colher de sopa de açafrão. Uma xícara de chá de alho poró. Três colheres de sopa de manteiga. E vai sempre misturando bem. Duas xícaras de chá de arroz lavado, escorrido e ainda cru. Vamos continuar misturando e dar uma fritadinha nesse arroz. Vamos colocar agora uma colher de chá de sal, ou sal a gosto, apesar da gente estar indo em dezembro. Meia xícara de chá de sidra. E se você não quiser colocar, não coloque. É opcional, mas deixa bem mais gostoso. Vai por mim. Pra quem não sabe, sidra é champanhe que combina muito com essa época de Natal e Ano Novo. Quatro xícaras de chá de água. Vamos deixar esse arroz ainda mais nutritivo. Coloque uma cenoura picadinha. Um chuchu picadinho. Meia xícara de chá de vagem. Vamos tampar a nossa panela e deixar de cozinhar até secar a água. Olha só pessoal, que lindo, que amarelinho, que colorido que ficou esse arroz. Mas ainda não acabou não. Vamos colocar aqui 150 gramas de presunto picado. E você já sabe que eu sou maníaco da uva passa, né? Então coloco aqui meia xícara de chá de uva passa. E meia xícara de chá de ameixa seca. Aí é só mexer tudinho. Agora você vai escolher uma travessa grande, porque esse arroz é pra família inteira no Natal, no Ano Novo. Serve bastante gente. Capricha aí na travessa e é só colocar tudo. Aproveita, já clica aqui embaixo, curte esse vídeo, porque vai ajudar muito na divulgação da receita. Vai fazer com que esse arroz chegue pra mais lares de todo o Brasil. Vai deixar a ceia e Ano Novo mais feliz de todo mundo. Pra finalizar, eu vou colocar aqui batata palha, porque eu amo muito e eu acho que combina muito com essa época também. Então capricha, capricha pra esse arroz ficar bem gostoso. E um toque final que eu gosto de dar pra ficar bem coloridinho, salsinha e cebolinha. Olha que lindo que fica esse arroz, pessoal. E está pronto, agora é só servir e saborear. Não esquece de tirar uma foto, marcareu nos stories que eu vou repostar todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo no coração de todo mundo. Um feliz Natal abençoado pra vocês e suas famílias. Eu fico por aqui. Até a próxima receita. E tchau, tchau.